Olá, são os destaques do Folha Vitória desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023. De janeiro até maio deste ano, 295 policiais militares foram afastados de suas funções devido a problemas de saúde mental. Os dados que foram divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, mostram que pelo menos dois policiais são afastados todos os dias para tratar dessa questão. E duas pessoas ficaram feridas em um acidente impressionante que aconteceu no início da tarde desta terça-feira no bairro Cavalinhos, em João Neiva, aqui no Espírito Santo. O motorista acabou perdendo o controle do veículo, bateu na proteção lateral de um viaduto e caiu de cima da estrutura. Felizmente, os dois passageiros tiveram apenas lesões e foram encaminhadas para o hospital. E a inauguração da Ciclovia da Vida e da ampliação da Terceira Ponte vai ser marcado por um grande show de luzes, músicas e muita animação aqui em Vitória. O festival batizado de Luzes pela Vida vai acontecer a partir das 16 horas deste domingo, lá no Cais das Artes. E ele promete trazer um espetáculo pirotécnico, refleto de luzes e muita animação para o público. Para essas notícias, acesse o folhavitoria.com.br. Tchau, tchau.